Olá, seja bem-vindo ao canal. Eu me chamo Rebeca. Na videoaula eu vou ensinar a fazer esse bico de crochê carreira única no paninho de prato. Eu achei lindo esses pontinhos e vou ensinar aqui passo a passo. Olha só como é que ele fica lindo no paninho de prato. Eu vou estar utilizando essa linha aqui. Ela é da Mirella. Como ela é mais fina, você pode estar utilizando a agulha 1.25, mas aí eu vou utilizar dois fios dela, tá? Para utilizar dois fios, eu tiro uma linha de dentro, um miolinho de dentro e puxo de fora. Caiu junto os dois e vou estar utilizando a agulha 1.75. E vamos precisar de uma tesoura. Tá? Então, vamos ao vídeo que eu vou ensinar aqui passo a passo. Bom, nós vamos iniciar nessa ponta aqui, mas primeiro eu vou dar a laçada inicial. Você coloca a agulha aqui, ó, gira, segura aqui com esse dedo e puxa pra cá pra dentro. Ficando essa argolinha aqui. Agora você coloca a agulha aqui e prende a argolinha no paninho de prato. Vou pegar essa pontinha aqui e puxa pra cá pra dentro. Aí eu faço uma correntinha. Aí tá vendo, gente? Eu tô trabalhando com dois fios, tá? Vou fazer três correntinhas. Vem aqui, ó, na pontinha do pano de prato e faço um pontinho baixo. Puxa pra cá pra cima. Puxando as duas argolinhas. Ficando assim, ó. Faço três correntes. Vira o trabalho do lado avesso, ó. Você dá uma laçada aqui na agulha, vem aqui no primeiro pontinho, vamos fazer um ponto alto. Puxa pra cá, ó. Aí você puxa duas laçadas e mais dois. Esse aqui é o ponto alto. Aí vamos virar aqui novamente. Vou fazer três correntes. Vira aqui pro meu lado, né? Dou uma laçadinha e aqui dentro eu vou fazer três pontos altos. Essa correntinha que fizemos, três correntinhas, já vale como um ponto alto, tá? Então, vamos fazer somente três pontos altos. Pronto, ficando assim. Agora eu vou fazer duas correntes e aqui dentro eu vou fazer três pontos altos. Uma, duas e três. E o quarto ponto alto, eu vou fazer, dou uma laçadinha e venho aqui por trás, ó, desse pontinho baixo, vou fazer o quarto aqui. Pronto, ficando assim, ó. Agora eu vou medir aqui mais ou menos um centímetro, ó. Você mede aí, coloca a agulha aqui e faz um ponto baixo. Estica até a beiradinha do seu pano e puxa pra cá, pra dentro. Ficando assim, ó. Vou fazer três correntes. Vou fazer três correntes. Faz, dá um espaço aqui e faz mais um pontinho baixo. Certo? Ficando com esse espaço aqui. Agora eu vou fazer três correntinhas. Viro o trabalho do lado avesso novamente. Viro aqui, dou uma laçadinha e venho aqui, ó, nesse ponto baixo, em cima, vou fazer um ponto alto. Três correntes. E venho aqui, ó, dentro dessas duas correntinhas onde fizemos, vou fazer um ponto baixo. Três correntinhas. Três correntinhas. E no mesmo espaço, um ponto baixo. Na mesma argolinha. Ponto baixo, ó, você puxa as duas laçadinhas. Ficando essa argolinha aqui. Agora eu faço três correntes. Vira de novo para o meu lado aqui, ó. Dou uma laçadinha e venho aqui dentro dessa argolinha, vou fazer dois pontos altos. Faço três correntes. Venho aqui e faço um pontinho picô. Nessas duas argolinhas aqui, ó. Puxo e faço um pontinho picô. Ficando esse biquinho aqui. Aí, agora, aqui dentro do mesmo espaço, vou fazer mais três pontos altos. Duas. Três pontinhos altos no mesmo espaço. Ficando assim, ó. Agora aqui, nessas três correntinhas, eu vou fazer um pontinho baixo. Dou uma laçadinha e venho aqui dentro desse espaço aqui e vou fazer quatro pontos altos. Três. 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 E quatro. Duas correntes. E aqui, vou fazer quatro mais quatro pontos altos. porém o último ponto alto nós vamos fazer em cima do ponto baixo, aqui eu já fiz três pontos altos, e aqui o último, que é o quarto, eu vou fazer aqui por trás, pronto, ficando assim, olha só como é que tá ficando, aí eu venho aqui para o próximo espaço, acabei de fazer esses pontinhos aqui, aí eu vou, venho aqui no paninho de prato, vou medir aqui o espaço, faço um pontinho baixo, estica até a beiradinha do seu pano, ó, pra não ficar franzido, faço três correntes, dou um espaço aqui de novo, e faço um pontinho baixo. Conserta aí seu paninho, agora nós vamos fazer de novo, igual eu fiz aqui, ó, tá? Acabei de fazer esse espaço aqui, faço três correntinhas, Viro o trabalho do lado avesso, ó, virou o pano aqui do lado avesso, dou uma laçadinha e venho aqui, ó, no próximo ponto baixo, vou fazer um ponto alto. Três corrente, e venho aqui, ó, nessa argolinha aqui, faço um pontinho baixo, três correntinhas, e mais um pontinho baixo dentro desse espaço aqui, ficando essa argola aqui. Três corrente, vira aqui do outro lado, vamos fazer igual eu fiz aqui, faço dois pontos altos, a correntinha já vale como um ponto alto, tudo dentro desse espaço aqui, tá, gente? Três corrente, três correntinhas, e um pontinho picô. E mais três pontos altos, tudo aqui dentro, repetindo. Acabei de fazer esse biquinho aqui, agora vamos vir pra cá, assim, ó, aqui no mesmo espaço desse aqui, um pontinho baixo aqui dentro, E aqui, vamos repetir igual eu fiz aqui, quatro pontos altos. Duas correntinhas, e mais quatro pontos altos, tudo dentro desse espaço aqui. Porém, o último, o quarto ponto alto, nós vamos fazer atrás do ponto baixo. Um, dois, três, aí o último aqui, o quarto, eu venho aqui por trás. Tá, ficando assim, ó, acabei de fazer esse aqui, venho aqui pro próximo, e faço um pontinho baixo. Três correntes, vou medir aqui o espaço, ó, e faço um pontinho baixo. Acabei de fazer esse espaço aqui, aí eu vou repetir igual eu fiz aqui. Três correntes, Vira do lado avesso, ó, vou dar uma laçada e fazer um ponto alto em cima desse ponto baixo aqui. Três correntes, E vem aqui nesse biquinho aqui, de duas correntinhas, vou fazer um ponto baixo, Um ponto baixo, três correntes, um ponto baixo no mesmo espaço. Fica essa agola aqui, agora eu vou virar de novo, ó, e vou repetir igual eu fiz aqui. Três correntes, Dois pontos altos, No mesmo espaço, tá? Um pontinho picô, E no mesmo espaço, mais três pontos altos. Vem aqui nesse espaço, vou fazer um pontinho baixo. E nesse faço quatro pontos altos. Duas correntes, E mais quatro pontos altos no mesmo espaço. Lembrando que o quarto, Vai ser aqui por trás. Pronto, ficando assim, ó. Olha só que bonitinho, são pontos repetidos. Eu venho aqui no próximo espaço, vou fazer Mais um ponto baixo. Três correntes, E no próximo, Mais um ponto baixo. Ficando esse espaço aqui. Aí você volta o vídeo até aqui, Aí faz de novo o mesmo que eu fiz aqui. Aí só indo completando, Eu vou fazer até lá no finalzinho do meu trabalho, E já volto com o vídeo pra gente estar finalizando junto. Já completei aqui, olha só que bonitinho que fica. Tá? Depois de bordado, fica muito bonito no seu pano de prato. Você pode estar colocando a cor do pano de prato, Combinando com a linha. Tá? Eu fiz nessa cor de abóbora. Aí eu cheguei aqui, ó. No finalzinho, fiz meus quatro pontos altos. Esse aqui, atrás do pontinho baixo. E vou fechar aqui com um ponto baixo. Vou fazer três correntes. Vem aqui, ó. Por detrás do paninho de prato, vou fazer um ponto baixo. Vem aqui, puxa, e faz um pontinho baixo. Aí eu subo três correntinhas. Viro aqui, ó. Do lado avesso. E faço um pontinho alto aqui, ó. Em cima do ponto baixo. Três correntinhas. E aqui, ó. Dentro dessa argolinha aqui, de duas correntinhas. Vou fazer um ponto baixo. Três correntes. E um pontinho baixo no mesmo espaço. Ficando essa argola aqui, eu faço três correntes. Viro aqui para o meu lado. Vamos fazer igual eu fiz aqui. Esse biquinho aqui. Dentro dessa argola, eu vou fazer dois pontos altos. Correntinha já vale como um ponto alto. Aí, totalizando, então, vai ter três. Três correntinhas. E um pontinho picô aqui. Dou uma laçadinha aqui. Venho no mesmo espaço. Vou fazer mais três pontos altos. Acabei aqui, ó. De fazer. Venho aqui nessa correntinha de três. Faço um pontinho baixo. E venho aqui em cima dessas três correntinhas aqui menor. Vou fazer mais quatro pontos altos. Igual eu fiz aqui, ó. Duas correntes. E no mesmo espaço, mais quatro pontos altos. E aqui em cima desse aqui, atrás do pontinho baixo, faço um ponto alto. Aí, vou estar finalizando aqui por trás com um pontinho baixo. Corta a linha. Você corta a linha aí. Puxando pra cá, pra dentro. Vou arrematar de novo aqui, pra não correr o risco de soltar. E puxa todo pra cá, pra dentro. Você dá uma apertadinha assim. Aí, você vira aqui do lado avesso e esconde a linha. Ó, vem aqui por trás dos pontinhos. Pega a linha e puxa pra cá, pra dentro. Agora, você corta aqui, ó. Só pra tá escondendo aqui a linha, tá? Pronto. Aí, fica assim, ó. Olha só que gracinha que fica os pontinhos. Você pode estar bordando uma toalha, um paninho de prato, uma fralda. Fica bem bonito, tá? São pontos delicados. Espero que vocês tenham gostado. Muito obrigada por estar me acompanhando. E até o próximo vídeo.